Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer um vídeo de tutorial dessa maquiagem Que é uma maquiagem estilo cut crease Ela é bem dramática Eu acho ela uma maquiagem linda Com certeza eu usaria pra uma festa E eu combinei com esse batom assim Tipo assim, nos olhos eu passei cores e nas neutras Como marrom, nude e tal E na boca eu coloquei esse batom roxo Que se vocês quiserem saber qual é Vocês tem que ficar até o final do vídeo pra saber E eu amei essa maquiagem Espero que vocês gostem Então vem comigo Primeiro eu vou iluminar abaixo da sobrancelha Lembrando que a minha sobrancelha já está corrigidinha Mas se precisar Depois a gente dá um retoque Com uma sombra Clarinha branca Da paleta de 88 cores Warn Eu vou usar essa cor aqui Que ela é um marronzinho Um pouco roxinho, sabe? E tem brilho É bem linda essa cor E num pincel bem gordão Eu vou vir com essa sombra em todo o côncavo Ó, levando pra cá, tá? Ela é um marrom clarinho Então não vai fazer muita diferença Mas o segredo, gente Do esfumado perfeito É você fazer Camadas de marrom, sabe? Pra facilitar Então às vezes você pensa Ah, nem vou usar Porque não vai fazer diferença Mas no final da maquiagem Pode ter certeza que faz E agora eu vou usar A paleta da Katarina Hill Eu vou usar este marrom aqui, ó Que é um marrom café Tá? Num outro pincel Um pouco mais fino Mas de esfumar também A gente vai fazendo Movimentos de vai e vem Vou voltar com aquele pincel De esfumar gordão Só pra dar uma passada geral No jumbo preto da NYX Eu vou pegar, tipo, bem assim, ó No pincel Aqui assim Num pincelzinho E a gente vai fazer O côncavo Tá? Marcadinho Mas assim É uma linha mais fininha, tá? Ó Aqui A gente vai, tipo, fazer Uma voltinha pra cima Assim E a gente vai vir Naquela mesma sombra marrom de antes Só que num pincel Um pouco mais fino Pra fazer E passar bem em cima Desse preto, assim Pra ficar um pouco mais preciso Meio que esfumando Meio que esfumando, sabe? Agora eu vim com a sombra preta Num outro pincel de esfumar Você pode usar o mesmo de antes Só não tô usando Porque eu não quero sujar Assim E nesse pincel A gente vai esfumar Agora, meninas No corretivo A gente vai vir Aplicar em toda a pálpebra Pra demarcar o cut crease Então a gente vai aplicar aqui E com cuidado A gente vai fazer a demarcação Pode vir com bastante corretivo Pode vir com bastante corretivo Com a sombra preta Com a sombra preta Assim E com uma sombra nude Essa aqui, ó Essa aqui A gente vai aplicar em toda a pálpebra Depositando a sombra Agora, meninas O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o delineador Então a gente vai fazer Todo o delineado Acompanhando aqui Tá? Então muita calma nessa hora Faz com calma Que vai dar certo Gente, terminei o delineador E agora é muito simples A gente só vai dar uma corrigidinha aqui, ó É... Com o pincel de corretivo Pra deixar tudo perfeito Ai! Jesus, olha o que eu fiz Já volto aqui Vou limpar Tá, limpei Agora, gente A gente vai aplicar Um pigmento prata Tá aqui, ó Pra deixar tudo brilhandinho Esse aqui é da Yes Cosmetics E aqui abaixo dos cílios Como eu não quis dramatizar muito os olhos Eu vou aplicar só uma sombrinha marrom, tá? Num pincelzinho de esfumar Aquela sombra marrom café E assim, meninas Eu optei a não usar cílios postiço nessa maquiagem Pra não ficar muito dramático, né? Não ficar, tipo, muito carnaval Muito não usável, assim Então eu apliquei a máscara de cílios normal, tá? Eu vou ali aplicar minha máscara de cílios Daí eu já volto aqui pra finalizar Com vocês Bom, gente Eu fiz o contorno do rosto Passei base e tal E na boca Eu vou passar um batom bem roxo É o Rebel da MAC A gente vai contornar E depois vai passar o batom Aplicado E de blush eu vou aplicar esse aqui da Vult Que é o Mosaico Pronto A maquiagem tá pronta Eu vou ali secar meu cabelo Ficar um pouco mais apresentável Daí eu volto aqui Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Pra mim Se inscreva aqui embaixo no meu canal Se você fizer a maquiagem Marca a hashtag Amanda Domenico Ou me marca lá na foto Que eu quero Eu quero ver Seus dons De maquiagem E entre no meu blog Que vai ter detalhes Dos produtos que eu usei Vai ter mais detalhes de fotos Essas coisas assim Que vocês entram no blog Tá bom? Então é isso Um beijo pra vocês Tchau